Algumas equações exponenciais para a gente começar a se familiarizar. Vamos lá. Lembrando, equação é quando você quer calcular o x. Certo? Então, se eu te dou uma equação como essa, eu posso falar, resolva, e você sabe o que você tem que fazer. Achar o x. Aí, uma dica muito importante, eu escrevi aqui para você, olha só. Igualar as bases quando tem um termo em cada lado. Em cada lado. Vamos lá. Uma equação, quando a gente fala cada lado, esse lado é separado pelo sinal de igual. Tudo bem? Então, a esquerda e a direita do igual, você vai ter um termo. Um em cada lado. Quando isso acontecer, para resolver a equação, você tem que igualar as bases. Tudo bem? Vem comigo. 2 elevado a x é igual a 16. 2, eu posso botar na base 2, né? Aí, 16. Quem é o 16 na base 2? Vem aqui comigo, olha. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4. Você lembra de fatoração? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Olha aqui, expoente 4. E, se eu consigo igualar as bases, agora é só igualar os expoentes. O meu resultado seria x igual a 4. Acabou. Essa é a solução da minha equação exponencial. É uma das mais simples de todas. Está legal? Agora, vamos para uma não tão simples assim. Aqui é 4 e aqui é 1 meio. 1 meio. 1 meio é a fração 1 sobre 2. Então, a primeira coisa, eu vou pensar nesse meio como sendo a fração 1 sobre 2. 1 sobre 2. O expoente aqui embaixo é 1, né? Se eu quiser inverter a minha base, se eu quiser trazer esse 2 para cima da fração, eu posso. Aí, ele fica como 2 elevado a menos 1. Você lembra da propriedade de potenciação? O que acontecia quando a potência tinha um expoente negativo? Você não invertia a sua base? Então, vamos forçar esse expoente a ficar negativo. Vamos inverter a base. Se eu pego a minha base e jogo para cima, fica 2 a menos 1. Resolvemos parte do problema. 4 elevado a x é 2 ao quadrado. Esse é o 4, não é? E o 4 estava elevado a x. Você entendeu o porquê do parêntese? Porque quem estava elevado a x era o 4, não era o 2. Por isso, eu botei o parêntese. Aí, o que acontece com esse 2 e com esse x aqui? Multiplica, não é? Propriedade de potenciação. Então, 2 elevado a 2x é igual a meio. O meio, a gente viu que pode escrever como 2 a menos 1. Galera, arrumamos aqui um lado, arrumamos ali o outro lado. Olha para mim. Base 2, base 2. Se as bases são iguais, agora eu vou igualar os expoentes. 2 elevado a x é igual a menos 1. Isso significa que o x tem que dar meio. Você conseguiu entender essa parada? Ficou tranquilo nisso? Tem uma equação exponencial que é uma pegadinha. Olha só o que o pessoal coloca. 7 elevado a x é igual a 1. Aí, você fica igual um louco tentando transformar o 1 em 7. O 1 nunca vai virar 7. Só que você pode usar esse 1 como uma potência de base 7. É 7 elevado a 0. Bases iguais, igual aos expoentes. x é igual a 0. Pronto. Sem muita dor de cabeça. Deu para entender essas equações exponenciais? Essas são as simples. Tem umas meio sinistras. Quer ver? Então, fica aí.